Então vamos lá, né? O que é a cetogênese, certo? Vai ser a gênese, né, a formação de corpos cetônicos, certo? Como é que isso vai acontecer? Então você está lá no estado de jejum, certo? Ou seja, você está sem se alimentar um tempo e vai começar a rolar aquele processo de neoglicogênese, certo? Nessa neoglicogênese pode acontecer a lipólise ou a proteólise, certo? Só que os dois aqui vão ter em comum o seguinte, a formação de acetil-CoA, certo? Vai ter a formação de acetil-CoA. Esse acetil-CoA, né, por exemplo, na lipólise, a gente vai quebrar outra gliceride, um ácido gráfico e glicerol. O glicerol vai ser fosforilado, vai formar acetil-CoA e o ácido gráfico, ele vai se agregar, a albumina, né, entrar no hipocitoplasma da célula, virar acetil-CoA pela acetil-CoA sintetase, se ligar à carnitina, a carnitina vai transportar esse acetil-CoA para dentro da mitocôndria, e dentro da mitocôndria fazer a beta-oxidação, formando esses acetil-CoA, tranquilo? E no caso da proteóide, né, essa proteína também vai ser quebrada, e aquele aminoácido, o aminoácido vai ser, vai formar amônio e cetoácido, e esse cetoácido pode formar acetil-CoA tranquilamente, beleza? Então, aconteceu aqui, tá em jejum, começa a cetogênese, né? Então, a baixa glicemia causa cetogênese, falta de NADH também, né, consequentemente, né, se a gente tá pouco alimentado, vai ter baixa NADH, mas também isso aqui vai acontecer muito em diabéticos, por quê? O diabético, ele tem uma baixa de insulina, né, se eu for um diabético tipo 1, eu não tenho insulina, se eu for tipo 2, eu vou ter uma resistência à insulina, então, de qualquer forma, eu vou ter uma baixa dessa insulina, então, tendo uma baixa de insulina, pode acontecer também a cetogênese, ou seja, baixou a insulina, aconteceu a neoglicogênese, lipólise, proteólise, vai formar aqui a cetil-CoA. Então, aqui tá os grupos acetil-CoA, eles estão livres aqui no citoplasma, e eles vão reagir um com o outro, então, vai juntar um acetil-CoA com o outro, certo? Quem vai catalisar, ou seja, acelerar essa reação, é uma enzima chamada tiolise, ou tiolase, perdão. Tio vem de enxofre, né, é tayon do grego, então, tiolase, ela vai quebrar aqui, ó, esse grupo de enxofre do S-CoA aqui, e vai juntar esses dois acetil-CoA, formando o acetoacetil-CoA, certo? Esse acetoacetil-CoA vai sofrer uma ação de outra enzima, agora, a HMG sintetase, então, lembra que quando terminar com sintetase, vai sintetizar o nome que vem antes, então, a HMG sintetase vai formar a HMG. HMG, ainda com o grupo CoA aqui que sobrou, né, então vai ser a HMG-CoA, certo? Esse HMG-CoA, ela vai sofrer uma lise pela ação da enzima HMG-Liase, então vai ser quebrada, tranquilo? Formando aqui o acetoácido, certo? E esse acetoácido, ele pode formar duas coisas. A primeira coisa que eu vou comentar aqui, esse acetoácido se transformando em cetona, né, ou propanona, que é o nome da IUPAC, né, propanona, né, pela IUPAC, certo? Essa propanona, ou essa acetona, ela tem uma volatilidade muito baixa, ou muito alta, perdão, ele é muito volátil, ou seja, ele evapora muito fácil, né, o ponto de ebulição dele é baixo, certo? Então, essa acetona, ela vai entrar na corrente sanguínea, como a temperatura do seu corpo, ela vai girar em torno de 36, 37 graus, ela vai evaporar, indo para a respiração, causando aquele hálito, né, quando a pessoa está no estado de jejum, aquele mau hálito, aquele cheiro de guarda-chuva, ferrujado, né, é causado pelo grupo cetona. Ou, esse acetoacetato, ele também pode formar o betidoxbutirato, né, o betidoxbutirato é um ácido, né, ele vai ter um grupo ácido carboxílico aqui, como eu desenhei a molécula para vocês, que é o grupo ácido carboxílico, e ele, em meio aquoso, vai acabar liberando H+, né, então se eu libero muito H+, em meio aquoso, eu vou acabar deixando esse meio, o que? Porque ácido, causando uma acidose no metabolismo, que a gente chama de acidose metabólica. Então, o que você tem que saber sobre a cetogênese, né, está na baixa de insulina, vai acontecer lipólise e proteólise, vai ter a formação de acetil-CoA, esses acetil-CoA vão reagir um com o outro, certo? Vão virar acetil-CoA, acetil-CoA vai virar HMG-CoA, HMG-CoA vai virar acetil-Acetato, e esse acetil-Acetato vira acetona, e Bet-Dox-Butirato, acetona causando o hálito, e o Bet-Dox-Butirato causando a acidose metabólica. Valeu!